Foi cremado nesse sábado às 9 da manhã no cemitério do Caju sem cerimônia de velório. A gente preparou um pequeno histórico da carreira desse poeta do rock'n'roll brasileiro. Renato Manfredini Jr. nasceu em 1960 no Rio de Janeiro. Criado em Brasília, em 1978 fundou a banda Aborto Elétrico e em 1982 deixa o grupo para formar o que viria a ser a maior banda de rock brasileira. A Legião Urbana, ao lado de Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Paulista. No ano seguinte, Dado Villa-Lobos assume a guitarra do grupo. Em 1984 assinam o primeiro contrato com a gravadora Iemai Odeon e fazem o primeiro álbum que levou o mesmo nome da banda com o baixista Renato Rocha, o Ville. Quem não se lembra dos hits, será e ainda é cedo. Em 87 a Legião se estabelece como um dos grupos mais populares do país e Renato Russo como um ídolo da juventude dos anos 80, lotando shows em estádios, tocando muito nas rádios. Eu acho que tem hoje em dia que os álbuns estão sendo massacrados no Brasil, que a situação está peça, que a gente não sabe mais para onde ir e que as pessoas não têm mais um senso de civilidade e respeito. Depois do álbum 2 é lançado Que País É Esse? Contra todos os voátos que davam por certo o fim da banda. Logo depois, em 89, o baixista Billy sai da Legião durante as gravações do quarto álbum As Quatro Estações, que demorou para ser gravado e enfrentou momentos difíceis. O quinto trabalho da Legião é o 5, uma espécie de adeus às guitarras, partindo para um estilo mais rock de banquinho e violão. No encarte, a banda optou em colocar os dizeres Bem-vindos aos anos 70. Em 92, a Legião faz o programa acústico da MTV com covers de músicas de Johnny Mitchell, Jesus and Mary Chains e John Lydon. Música para acampamento foi o próximo álbum da banda, uma coletânea do trabalho dos caras de 84 a 92. Com o descobrimento do Brasil, a Legião explora letras mais sobre a família. Em 94, o Renato faz seu primeiro álbum solo, The Stonewall Celebration Concert, com canções em inglês e com a renda destinada à campanha do Betinho. Renato se engaja de vez na luta pelo direito de ser respeitado como homossexual. Vamos celebrar as ideias humanas Não é por causa de sua orientação sexual que você vai ser discriminado. E isso foi o começo do movimento, movimento de Deus. Em Equilíbrio Distante, o segundo trabalho solo de Renato, ele mergulha em canções românticas italianas. Depois de dois anos afastados dos palcos, dos showbiz e até uns dos outros, os integrantes da Legião criaram o último álbum, A Tempestade ou o Livro dos Dias. A gente terminou o disco, o disco vai ser lançado agora em setembro e a gente... Eu, para ser sincero, eu estou precisando de férias, mas o que for necessário para fazer um clipe ou promover o disco, a gente vai fazer. As letras tristes foram criadas por Renato em um estado de isolamento total. E a gravação foi bastante interrompida por problemas de depressão profunda do vocalista. Na madrugada do dia 11 de outubro de 96, Renato Russo morre de infecção pulmonar em sua casa no Rio de Janeiro. Tem uma pessoa que conhece bem o trabalho de Renato Russo e da Legião Urbana, é certamente o produtor Mairton Bahia. Ele trabalhou com a Legião desde o primeiro álbum do grupo, de 85, até o recém-lançado A Tempestade ou o Livro dos Dias. É uma das pessoas mais corajosas que eu conheci. Ele tinha, assim, tinha ódio da hipocrisia, né? E ele buscava a verdade o tempo todo, no trabalho dele, ele corria todos os riscos. Então o que eu vou levar, assim como uma... um aprendizado, né? De ter convivido com o Renato, é essa coragem. A coragem do Renato. E essa busca incessante da verdade e fazer tudo em nome da verdade, mesmo que isso colocasse ele em situações as mais difíceis possíveis. Ele nunca abriu mão disso. O Renato deixou uma obra eterna, né? Quer dizer, vai servir de modelo, de parâmetro, né? Pra muita gente durante muito tempo. Não é porque eu acho que todo mundo que lida com a verdade, com a coragem, como ele lidava, sempre produz uma obra de força muito grande. Eu acho que o meu trabalho como produtor com a Legião Urbana era puramente tentar preservar a espontaneidade e a intuição do grupo. E essa espontaneidade e essa intuição exigiam muita coragem por parte deles, principalmente do Renato. Todo artista que trabalha com a verdade, com a coragem, como ele trabalhava e lidava com isso na vida dele, no dia a dia, sempre vai produzir alguma coisa de muita força e de muito significado pra todo mundo. Eu nunca tinha trabalhado com a banda punk e eles eram bem punks naquela época. E o Renato já sempre foi como ele foi. Enquanto o Mairton Bahia foi o responsável pela produção de todos os álbuns da Legião Urbana, o verdadeiro descobridor do grupo foi Jorge Davidson, na época o diretor artístico da gravadora Iemai Odeon. Através dos Paralamas, quando os Paralamas estavam gravando o primeiro disco, eles gravaram uma música chamada Química, que é do Renato Russo. E eu achei super interessante aquela música aí, eu falei, pô, é tua, Herbert? Ele falou assim, não, não, não é minha não, é de um amigo meu de Brasília que eu acho ele genial. Eu falei, pô, gostaria de ouvir mais coisas desse cara, né? Eu cheguei um dia de manhã na companhia, fazendo minha atividade normal e coloquei a fita. Quando ela terminou, eu liguei pra um deles e pedi o telefone do Renato e liguei pra ele naquela manhã mesmo. Mesmo, era só Renato, violão e voz. Antes de formar a Legião Urbana em Brasília, Renato Russo liderava a banda punk Aborto Elétrico. A seguir, você vai ver o próprio Renato falando sobre as suas influências musicais vindas das primeiras bandas punk do final dos anos 70. Quando terminou o Sex Pistols, o Sid Vicious morreu e o John Lydon fez o Public Image, aí eu mudei completamente. Eu falei assim, é isso o que eu sempre quis. Então, assim, as minhas bandas favoritas eram Gang of Four, Public Image, o The Cure, eu ouvi muito Cure, até mais ou menos o Pornógrafo, até Love Cats, assim. Que, de repente, aí, tipo, virou uma coisa mais pop, era bacana, tocava em festa, mas eu não me ligava tanto. Muito o Sussendo Band-X, isso. Os dois primeiros disso, o Sussendo Band-X, era de ouvir aqui. Joy Division, então, a gente ficava andando naquela variante do Fee, assim, ouvindo aquelas E a gente achando que a gente sofria, que como o mundo é injusto e tudo, e essa cidade é um tédio, não tem nada pra fazer, e ninguém conhece rock and roll, e a gente quer montar uma banda e tudo, e arrumar as meninas e não sei o que, e pra festa e tudo, não sei o que, blá 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 blá. Ah, eu sou fã, 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 f Eu tive que ir lá. É o Rough Seven, eu acho. Não, naquela época, tipo assim, a gente colecionava os gizos do Rough Trades, né? E Factory também, então você tinha o Factory One. Esse tipo era uma geração, exatamente. Por exemplo, fiquei surpreso que ele gostava de Rain Coats. A gente ouvia Rain Coats. Sim, mas... O André Miller tem aquele disco. Mas, novamente, a hora que ele tava mais legal, ele falou assim, We're just a fucking New Wave band. Ele tem aquela expressão meio... Despretencioso. Eu acho que ele é um joke misturado com Beatles. Eu acho que o New Wave band é tão parecido com o Kidman Joe. No próximo bloco desse MTV No Ar Especial, Renato Russo, Ainda É Cedo, você vai ver o líder da Legião falando sobre os álbuns da banda. Não sai daí. A gente já tá de volta com o MTV No Ar Especial, Renato Russo, Ainda É Cedo. Nos 14 anos de carreira, a Legião Urbana lançou oito álbuns, incluindo o CD duplo Música pra Acampamento. Nessa segunda parte do programa, o Renato Russo fala um pouco sobre cada um desses trabalhos da Legião. Me desculpe a modéstia, mas todos os LPs da Legião Urbana têm clássicos. Certo. Bem, mas o que eu posso fazer? É verdade. Alguns têm mais, outros têm menos, mas... Sabe, vamos parar com essa coisa de o primeiro disco, o segundo disco. É a discografia toda. A gente é fã de rock'n'roll. Então a gente sabe que uma grande banda, todos os discos são bons. Não é pra comparar com Beatles, que é a maior banda do universo, entendeu? Mas do Please, Please Me, I'll Let It Be... Sabe, são todos os discos bons. O Nirvana estava indo por esse caminho também. Tudo que o Nirvana já lançou é bom. Ramones, a mesma coisa, toda grande banda. Entendeu? Às vezes tem uma grande banda que de repente tem um momento, principalmente se ela tem uma longevidade, assim, estonteante, aquela coisa de uma banda que durou 20 anos e tudo. Então às vezes tem alguns percalços. Mas em geral, por que que você vai lançar um disco com material que não presta? Pra satisfazer a gravadora? Pra ganhar uma grana rápida? O que vai ficar é o disco. Entendeu? Não vão ficar as fotos. O que vai ficar é aquele momento que você compra o disco do Led Zeppelin, é o disco novo do Led Zeppelin, você coloca e fica, pô, os caras continuam bons pra caramba. Isso é que fica. Entendeu? O Sepultura é assim. Entendeu? O Metallica é assim. Tem outras bandas já que não são. Que você compra o segundo, o terceiro disco e tipo assim, é. No nosso caso, pode até haver o fato da gente mudar um pouco a coisa e de repente uma pessoa gostar mais do primeiro disco. Que, por exemplo, do 5, ou então uma pessoa que gosta do 5, não gosta muito do Que País é Este, que é mais pauleira. Mas todos têm um certo nível de qualidade, porque a gente sabe que a coisa fica. Entende? Eu ouço o primeiro disco do Thalavision até hoje. Sabe? Assim. E tem outros discos daquela época punk que não ouço, porque envelheceram. A gente tinha atitude, eu acho que a gente tem atitude até hoje. O primeiro disco, você tem esse repertório todo pronto. Você já toca ao vivo, você sabe que será, é uma música que a galera gosta. A gente começou imitando as bandas inglesas mesmo. O segundo era pra ser um duplo. O dois era pra ser dois duplo e ninguém deixou. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Batido o estouro de Eduardo e Mônica e depois Indies, aí virou mega. E isso deve ter sido já em 86. Eu acho o Quatro Festações um disco pesadésimo. Que história é essa de, há tempo são jovens que adoecem e aferrugem nos sorrisos. E só o acaso estende os braços, entendeu? Isso é muito pesado. Eu acho muito pesado. Sabe? O cara lá fica gritando que é só o amor, é só o amor. De repente assim, não me mata, por favor. Tem que ter uma solução nessa vida. Entendeu? Sete cidades, o cara falando quando teu espírito tá longe de mim, sabe? Quando você tá longe de mim, eu não tenho teu corpo perto de mim, sabe? Meu espírito voa longe, sabe? Sei lá, eu não sei. E de repente o cinco tem o quê? Aprendi a esperar, tipo assim, agora eu estou bem, sabe? Só que eu não tenho mais certeza. Mas tipo assim, o disco todo funciona muito positivamente. Fala da questão dessa coisa do messianismo, seriníssima, é toda sobre isso. Em janeiro de 94, dois meses depois do lançamento do álbum Descobrimento do Brasil, a gente fez um faixa-faixa desse disco com toda a banda. Logo na sequência, o Renato Russo fala sobre a gravação do clipe da música Perfeição, que aliás é o único vídeo tirado desse trabalho. Tem guitarras, violão, bandolim, voz, bateria. Essa lembra um pouco a tempos, eu acho. É um... acho que é uma música pesada do disco, né? Faixa, guitarra, bateria. O que a gente ouve é o rhythm track original que o Bonfá tinha feito, que é uma fita cassete. E a letra é uma lista, né? De coisas, uma lista de todas as coisas. Algumas coisas eu não citei para justamente não mexer em Ninho de Vespa, né? Então, por exemplo, eu não sei se alguém já percebeu, eu não cito os militares. Vamos celebrar com a música instrumental que a gente a princípio fez para um grupo de dança dos amigos nossos em Brasília, chamado Em Dança. Uma das músicas mais interessantes do disco, porque ela mistura bem um lado eletrônico, misturado com um lado totalmente acústico, assim, com violão e um teminha de bandolim. Os barcos é uma música que a gente ficou, pô, vamos fazer uma coisa tipo doll by doll. A gente não pegou, assim, a coisa do som do doll by doll, mas a coisa da estrutura. Que, assim, eles usam estruturas bem simples, mas, assim, são extremamente ricas, porque a música vai crescendo e virando, começa de um jeito e vai virando outra coisa, são umas coisas meio dramáticas, assim. É uma música do Renato, que é até bem antiga, assim. A gente chamava Splash. Ele fez uma excursão que a gente fez em Surro, Brasil, em 86, uma vez, se lançando dois. Fala, assim, da estupidez humana, mas de uma maneira muito mais simples e direta, assim, de repente, até direcionada às crianças. Fala de, assim, as pessoas, os amigos se encontrando num domingo, quase sendo um domingo, na casa de alguém comendo um churrasco ou qualquer coisa assim. Sendo que o cara quase morreu há 32 horas atrás, né? Essa música é sobre isso. É sobre um relacionamento que acabou. Todo o disco é sobre isso. É a pessoa se lembrando da infância por causa dessa coisa, né? E, no final, o cara fala, pois é, tipo, agora eu estou começando a gostar de uma outra pessoa, mas, mesmo assim, eu não vou me esquecer de você. É sobre um carinho que eu conheci, um super amigo meu, chamado Luiz. Mataram, assim. Isso é só sobre um tempão depois. Mas eu pensei muito também no Tavinho, que é o baixista que tocava com a gente, o Tavinho Fialho. O disco, em certa parte, é dedicado a ele também. É uma coletânea de poemas do Pier Paolo Pasolini e a música é do Dado e do Moffat. Essa, assim, é o tema que fecha o disco. A resposta é pra 29. No 29, tá lá o cara falando que, sabe, se embriagou, não sei quantas 29 vezes, morreu. Aí, nesse, tipo, assim, é a pessoa decidindo, olha, só por hoje eu vou ficar legal. Eu gosto quando a produção é boa e quando a gente tem a chance de fazer um storyboard, de conversar com o diretor. A gente sentou com a equipe toda, com o gringo, bolamos o que vai ser feito, o que não vai ser feito. E, assim, e a gravadora, agora a gente tá tendo um ótimo relacionamento com a gravadora. Isso, assim, parabéns, Ria Maiodeon. Sabe, porque até pouco tempo atrás tava um caos. Agora não. Porque quando a coisa flui harmonicamente, tudo dá certo, entendeu? Aí a gente faz as coisas. Daqui a pouco a gente volta com mais Legião Urbana nesse MTV Noário Especial. Renato Russo ainda é cedo. Fica por aí. E todos os dias quando acordo Lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã Não seca A tempestade que chega É da cor dos teus olhos Cada lugar é diferente A mesma coisa que perguntar Qual a simples apresentação dos teus filhos Qual o seu filho favorito? Eu não sei Eu não sei Aqui tinha 48 mil No Rio tinha 52 Ah, foi super legal Mais dois desses Eu compro o meu apartamento Estamos sendo vigiados e comprovados Cuidado com que vocês veem na televisão O que você veem na imprensa É tudo mentira Faleu a pena demais esperar esse tempo Podia esperar até mais Nunca vi um show dos caras. Eu vi 86, 90 e agora. Valeu. A legião fez o que prometeu. Arrebentou. O som mesmo estava muito bom. Simplesmente maravilhoso. Antigamente ela é melhor. Acho que nunca muda, entendeu? Aí sempre entra a mesa. Apesar dele ter mudado um pouco as letras, ter feito esse último disco. Sou mais religião do que disco 1. O tempo faz todo mundo evoluir. Eu gostei quando ele tocou música antiga, inclusive ele tocou pouco antiga. Ficou faltando? Ah, não faltou nada. Faltou o faroeste. O faroeste acabou, faltou, faltou mesmo. Faltou índios. Se tocasse índios, eu juro que poderia morrer em paz. Seria sossegado. Ficou faltando porque não tinha dinheiro pra comprar a da pista. Tinha que ficar a parte de cima. Isso que ficou faltando só, né, mano? Fora esse foi 10. Arrebentou. A banda que teve a honra de fazer o primeiro acústico brasileiro da MTV foi a Legião Urbana, em 92. E aí E aí E aí E aí E aí Parece porcarina, mas é só tristeza, talvez sua cidade, muitos demônios nascem do cansaço e da solidariedade, descompasso, despediço, Perdei o som, agora não vindo de que perdemos, mantemos seus sonhos, não perdemos, não perdemos. Tua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito, já estamos acostumados, não quero mais Jesus, E hoje o dia é tão bonito, já estamos acostumados, não perdemos, não perdemos. E hoje o dia é tão bonito, já estamos acostumados, já estamos acostumados, já estamos acostumados, A freshасть, é um ativo e não perdemos. Cteringamos sem um sorriso, só acaso diz desbeba-os a quem procura vir a gloria, Proteza, sua esperança é conhecida, esperança é a liberdade, A gente fecha esse bloco com esse momento mais do que exclusivo da Legião Urbana. Não sai daí que daqui a pouco tem mais. MTV no ar especial Renato Russo ainda é cedo. A gente já está de volta com MTV no ar especial Renato Russo ainda é cedo. Entre os álbuns O Descobrimento do Brasil e o recém lançado A Tempestade ou O Livro dos Dias, Renato Russo lançou dois álbuns solo. O primeiro foi Stonewall Celebration Concert com hits da música americana. Quando aconteceu Stonewall eu era um pirralhinho, eu tinha nove anos, eu estava lá em Nova York, porque eu não sabia de nada dessas coisas, mas assim, isso é um dado interessante. E a questão de serem canções em inglês é porque, na verdade, esse disco também é uma tentativa de eu exorcizar um relacionamento que eu tive com o cara, assim, que não deu muito certo, ele era americano e tudo. Então algumas dessas canções são, assim, as nossas canções. Essas coisas, meninos e meninas, quando vocês ouvem, olha essa nossa música. Então tem umas duas ou três ali no meio que era a nossa música, que de repente, quando o negócio não deu certo, aí eu ficava lá ouvindo aquelas músicas, essas coisas assim. Então, de repente, tem um pouco disso também. E também porque eu levaria muito tempo para preparar um repertório em português. E pelo meu estilo de cantar, assim, o repertório mais legal em português é uma coisa muito para dentro. A ideia original era fazer um recital com músicas, assim, dos grandes compositores norte-americanos, assim, para a década de 20, 30, 40, tipo George Gershwin e Rodgers and Hammerstein e Sondheim é a mais recente, mas assim, mais uma praia nessa tradição, né, de música popular mesmo, sabe, não entrando pelo jazz. Mas acabou que o disco tem até Madonna, eu canto Cherish da Madonna, tem Bob Dylan. Era para ter entrado até algumas coisas mais rock and roll, né, quer dizer, sempre dentro do estilo de canções de amor. Então, era, poderia ter entrado Neil Young, poderia ter entrado até The Trogs, mas acabou que ficou, assim, uma seleção. O disco conta uma história. Ele tem uma certa vibração, assim, sabe, não é a coisa mais animada do mundo, mas está um disco muito bonito. E eu, sei lá, acho que as pessoas vão gostar. No passado, Renato Rus trocou o inglês pelo italiano no seu segundo álbum solo Equilíbrio Distante, do qual saiu o hit Estranha Amore. Durante a gravação desse trabalho, a gente teve no estúdio acompanhando o Renato Rus. Ó, eu não sei por que que eu decidi gravar um disco de música italiana. São 13 canções e, assim, são todas cantadas em italiano e são as versões das canções originais dos artistas italianos mesmo. Eu tentei pegar uma coisa bem popular. Ficou menos brega do que eu imaginava. Eu queria fazer um disco brega mesmo. O lance que era pra demorar cinco, seis semanas, o disco acabou levando cinco, seis meses. As letras eram muito parecidas com as letras da Legião. Falando de ética, da questão do indivíduo perante a sociedade. Eu quero voltar pra Legião, na verdade. Por isso que eu não sei se vai ter show desse disco. Todo mundo já se apaixonou, todo mundo já teve decepções, assim, num relacionamento. O disco fala bastante sobre isso. Depois da morte de Renato Rus, a gente esteve conversando com o escritor Marcelo Rubens Paiva, contemporâneo do cantor das épocas de Superquadra Sul, em Brasília. Ele falou sobre como conheceu o Renato e do trabalho de letrista do líder da Legião Urbana. Eu conheci ele em 82, eram uns garotos de Brasília que estavam vindo pra São Paulo pra se lançar. E a gente tinha um grupo, né, de pessoas que acreditavam mais ou menos nas mesmas coisas. A gente frequentava os mesmos lugares. Quanto mais sucesso ele fazia, mais simples ele ficava. Era uma coisa engraçada. Ele não era de muita badalação, de muito fuxico. E era muito carinhoso com os amigos, né. Muito distante também. Poucas pessoas entendiam o Renato. Mas talvez nem ele mesmo entendesse. Ele vivia numa... Numa loucura existencial que era inatingível às vezes pra nós, né. Depois eu me afastei dele. Quer dizer, ele foi morar no Rio e eu comecei a ver muito pouco ele. Ele se afastou dos amigos que ele tinha. E passou a ser um cara muito recluso, né. Ele nunca se deixava vencer pelo consumo fácil, né. Eu lembro que alguma das nossas amigas estava começando a fazer chacrinha, né. Divulgar o disco no Faustão. E show da Xuxa. Quer dizer, tentando ocupar os espaços, né. E ele não. Ele procurava ocupar os espaços através da maneira que ele acreditava que era correta, né. E o público entendia essa mensagem. Ele era um grande letrista, um grande poeta, né. Um grande líder, né. E acho que ele liderou, de uma certa maneira, todo um movimento de rock, assim, que aconteceu em São Paulo nos anos 80, comecei nos anos 80. Que era um movimento que juntavam bandas cariocas, bandas paulistas, bandas de Brasília. E o Renato sempre foi essa... Sempre foi o ídolo de todos nós, assim. Eu já percebi uma curiosidade muito grande, assim, das pessoas que querem saber como a gente é. Não pra saber como a gente é, mas pra saber se nós somos iguais a... Sabe, então de repente tem um menino que tá lá ouvindo. Poxa, você escreveu teatro dos vampiros, é igualzinho a história da minha vida. Vocês são assim mesmo? Então as pessoas têm essa curiosidade pra saber mais, assim, se nós somos sinceros, se nós somos realmente honestos no que a gente faz. E se essas experiências são realmente coisas que a gente viveu, né. E, pelo menos até o descobrimento do Brasil, eu posso dizer que com certeza que sim. A gente se vê a política. A gente se vê o que está lá ouvindo. A gente se vê a política. E a gente se vê o que está lá noção. A gente se vê o que está lá noção. Legenda por Sônia Ruberti